Aqui em Blumenau pela primeira vez, aqui ao meu lado, grande dupla, talentosos demais da conta, Taemi e Thiago. Daí, Thiagão, firme? Certo ou não? Como é que você tá? Bom, graças a Deus, feliz. Bem, Adriano. Joia, graças a Deus. Melhor agora falando com você. Nossa, e como é que tá o trabalho de vocês? Tá cada vez melhor, né? Pai, a gente tá muito feliz, né? O trabalho que a gente lançou, acho que não tem... Nem um mês. É, não tem um mês ainda, né? Onde a gente tem passado, que graças a Deus é bem variado, a gente viaja de norte a sul, de Leste e Oste do Brasil. A galera já tá cantando as músicas do TV de novo e a gente fica muito feliz com isso, né? Vocês gravaram um clipe aqui no sul, né? Gravamos, a gente gravou um clipe da música Deserto, que é uma das músicas de maior sucesso de Taemi e Thiago. A gente gravou na cidade de Jaguaruna. Nossa, e tem umas dunas maravilhosas. Todo mundo pensa que é coisa de fora do Brasil ou lá do Nordeste mesmo, né? E não, gente, é daqui, de Santa Catarina mesmo, coisa mais linda do mundo. Eu falo que eu quero voltar lá pra descansar. É Dunas do Sul o nome lá, é Jaguaruna. É Jaguaruna lá. E você tava num programa de TV, aí você falou do clipe, aí você a gente gravou numa praia em Tubarão. Eu digo, não, Tubarão não tem praia. Ah, não, era perto de Tubarão. Porque eu lembro que a gente ficou hospedado em Tubarão, que era uns 30 quilômetros, era uma coisa assim de lá. Por isso, entendeu? Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.